A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com a Escola do Legislativo, promoveu nesta terça-feira, dia 20 de junho, o primeiro Fórum Catarinense de Conscientização sobre a Fissura Lábio-Palatina, no plenarinho deputado Paulo Stuart Wright. Na programação, ocorreram palestras e painéis sobre as leis catarinenses que tratam sobre o tema, os serviços de referência no Estado e a importância da equipe interdisciplinar na reabilitação do paciente. O debate de hoje é extremamente rico porque irá analisar como é que a gente pode desenvolver melhores legislações a respeito da temática que é voltada à fissura lábio-palatina, dentre outras deficiências, e a importância está em justamente entender como é que nós poderemos aplicar essa lei. Entre as legislações que foram discutidas está a Lei Estadual 18.508 de 2022, de autoria do deputado doutor Vicente Caro Prezo, do PSTB, que estende às pessoas com fissura lábio-palatina e anomalias crânio-faciais os mesmos direitos previstos em lei às pessoas com deficiência física, mental, intelectual ou sensorial em Santa Catarina. A partir da lei que aprovamos de minha autoria, fazendo com que a fissura lábio-palatina fosse estabelecida como uma deficiência para fins jurídicos, várias outras ações estão sendo implementadas, como essa própria discussão do fluxo dos pacientes no Estado de Santa Catarina, a divulgação de todas as situações pertinentes ao problema e também um cadastro estadual para que a gente possa ter uma noção de quantos profissionais tem necessidade o Estado para absorver essa demanda. A fissura lábio-palatina é uma condição que afeta a formação do lábio superior ou do céu da boca, quando essas estruturas não se desenvolvem completamente durante o período de gestação. Em 2023, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa tornou obrigatória a notificação do nascimento de bebês com a má formação em até 48 horas. Desde a última legislatura, os deputados intensificaram as análises e as discussões sobre o assunto, com o objetivo de trazer qualidade de vida para as famílias e aos pacientes. Inclusive, aprovamos uma lei de minha iniciativa em 2017, estabelecendo a data de 24 de junho como dia estadual de conscientização sobre a fissura lábio-palatina e trazer esse assunto em debate é importante para a gente poder ver novas ações, ver estruturação do serviço. Nós precisamos também que nós tenhamos equipamentos, recursos necessários para os centros de saúde onde atendem esses pacientes e, portanto, a Assembleia Legislativa contribui dessa forma também, trazendo esse assunto às claras, debatendo e vendo também quais são as necessidades que existem para que possamos auxiliar.